Ai, se esconde, se esconde, Igor! Caraca, Císio, como foi que ele achou a gente? Você viu isso? Como foi que ele encontrou a gente? Olha o bala de sirene! Gente, o bala de sirene tá passando por ali! Mas como ele foi encontrando a gente? Caraca, é ali mesmo, Igor! E aí, meus pandinhas, estou com vocês aqui, quem fala é o Císio. E aqui é o Igor. E, gente, seguinte, vamos mostrar pra eles, né, Igor? Sim. Vamos mostrar o que a gente viu. Gente, tem uma camisa, né? Sim, a gente encontrou aqui, Císio. Uma camisa toda melada e sangue. Sim, gente, a gente tava fazendo caminhada aqui na floresta e do nada encontrou uma camisa aqui toda melada, cheia de sangue. Mostrei pra eles, Igor. Que nojo, Císio! Abra aí pra eles verem. Que nojo! Galera, a camisa tá cheia de sangue. E tava aqui na floresta quando eu tava fazendo caminhada. Tipo, uma melada, Císio. Pera aí, isso daqui agora que eu tô ouvindo. Vou botar no chão. Pera aí, você tá vendo aqui como se fosse uma pata? Uma pata? Sim, ó, esses traços daqui, ó. Um, dois, três. Como se fosse um braço de um esqueleto gigante assim, que atacou a pessoa. Caraca, Císio mesmo. Olha aí, Citofei é algo muito grande, parece uma mão de um esqueleto gigante assim, ó. Que atacou, mas... Císio, e o sangue parece que ele tá meio que fresco ainda. Sangue fresco? Será que foi agora? Gente, será que foi agora recente? Meu Deus, será que tá por aqui? Ai, eu acho que foi mais ou menos umas uma, duas horas. Meu Deus, mas como assim? Vê se não tem alguma coisa, alguma pista aqui pelo chão, que tem mais aqui pelo chão, perto da camisa, alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Galera, eu tô muito preocupado, preocupado mesmo. E aí, Igor? Será que foi o Cabeça de Sirene? Císio. O único bicho que a gente conhece. Eu acho que tá. Que tem a mão parecida com essa aqui, que é o Cabeça de Sirene. Porque o Face não é, o Zap não é, o palhaço não é. Mas se for ele, então quer dizer que ele tá pegando peços por aqui? Onde a gente faz caminhada? Ai, meu Deus, precisamos achar alguma coisa aí, alguma pista, alguma... Alguma coisa por aqui. Eu sou a lupa, você consegue ver alguma coisa no chão? Consegue ver alguma coisa com ela? Não. Císio. Oi. O que é isso aqui? Ei, peguei, peguei. É ele mesmo. É ele? O Cabeça de Sirene que deixou cair uma... Uma das pistas dele. Uma das pistas. Caraca, Císio. É ele mesmo que tá por aqui. Igor. Igor, ele lá no final, Igor. Corre, Igor. Vem, Igor. Corre, Igor. Ai, meu Deus, ele tá vindo. Ele tá vindo. Se esconde, se esconde. Ai, se esconde, se esconde, Igor. Caraca, Císio, como ele achou a gente? Você viu isso? Você viu que ele encontrou a gente? É o barulho de sirene. Gente, o barulho de sirene tá passando por ali. Mas como ele acabou encontrando a gente? Olha isso. Caraca, é ele mesmo, Igor. De que será aquela camisa? Qual será a pessoa que ele matou, Igor? Alguém que tá fazendo corrida por aqui, eu acho. Ai, meu Deus do céu. Cabeça de sirene, Igor. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Poderia ser. Ele tá por aqui, né? Ai, pronto, Igor. Meu Deus do céu. Ele tá, ele tá podre. Tô sendo foda de gente morta por aqui, Císio. Císio, você sabe que é a pessoa que vai estar por aqui, pendurada em algum lugar? Eu acho que a gente vai precisar encontrar mais pistas. Porque você lembra que da última vez, só antes de se livrar dele, teve que encontrar sete papéis desse. Eu lembro. Então vamos ter que encontrar sete de novo. Meu Deus. Então esse seu negócio vai ser muito útil, sua lupa. Sua lupa vai ser muito útil mesmo pra gente encontrar mais pistas, mais coisas dele por aqui. Eu encontro mais algumas. Mas essa floresta aqui é muito grande, Igor. Cara, precisa pra gente encontrar. É pra gente trazer a nossa busca, porque a nossa busca só nos ajuda. E o pior, que se a gente se perder, ele pode pegar a gente que ele se camufla, tem uma bússola aqui entre as árvores. Eu estou com um barro de sirene muito forte. Também estou, Císio. Ele está por aqui, que eu estou com um barro de sirene. Ó, vou fazer assim, no meu celular, aqui ó, meu celularzinho, tem uma bússola. Aquela bússola que é um aplicativo que é bússola. Vou olhar aqui no meu celular, no aplicativo, aonde é que está guiando, gente. Pera aí que eu estou aqui. Pronto. Meu celular, então ele já está pra vibrar. Toda vez que eu encontrar algum papel pro próximo, ele começa a vibrar algum aí. Tem alguma coisa no meu celular. Tem alguma coisa por aqui, Igor. Oi, encontrou? Aqui, oi. É isso mesmo. Outra pista, outra pista, deixa eu ver. Uma caveira. Uma caveira. Já temos agora então duas pistas. Temos duas. Ele está se aproximando, Igor. Corre, Igor. Corre, ele está se aproximando. Gente do céu. Gente da cabeça de sirene. Gente da cabeça de sirene, gente da cabeça. Vem, Igor. Rápido, corre. Caraca. Eita, pega. Gente, a cabeça de sirene está se aproximando. Ciso, pera aí. Ele está passando ali, gente do céu. Eu joguei ali pra distrair. Ai, eu estou vendo que ele está indo por ali, olha. Gente, ele está indo por ali. Pronto, ele passou direto, ele passou direto. Vamos procurar as outras agora. Ai, que susto. Isso aqui parece que eram os dedos dele. Eles têm os aqui, olha. Ai, eu estou vendo. Ai, eu tomei os ondas, Igor. Eu tomei os ondas, Igor. Eles pararam do nada. Ai. Precisamos encontrar, Igor. Ainda faltam mais quantos. Mais cinco ainda, Igor. Temos que utilizar. Minutos ainda. Olha, meu celular está vibrando, Igor. Sim, não dá para procurar todos com ele. Para seguir a gente assim. Por isso tem que fazer. Não faça barulho. Porque ele escuta o barulho. Se você não fizer barulho, fica mais difícil ele achar a gente. É difícil andar aqui sem fazer barulho. E aqui está muito aberto essa floresta. Eu escuto muito zoado de gritos. Então, galera, eu estou seguindo o meu celular. Estou seguindo aqui o meu celular porque eu instalei uma bússola nele. E ele está vibrando. Ele começa a se aproximar quando tem alguma coisa próximo. Ai, meu Deus. Ai, Vigo, está vibrando muito forte, Igor. Sinto que está por aqui. Está por aqui, Igor. Será que está aqui dentro desse negócio? Será que está aqui dentro? Temos que encontrar outra pista urgente, Igor. Espera aí. Espera aí. Espera aí. A outra. Cadê? Olha isso. Vamos ver. Caraca, achamos quantas? Três. Três. Então faltam mais cinco. São sete pistas, gente. Ele tem que encontrar. Ela pode estar por aqui em algum lugar. Mas eu lembro que tem outra ainda. Ai, meu Deus. Espera aí. Como se ela está vibrando. Ai, tem que ser rápido. Vamos correndo, Igor. Vamos correndo. Como se ela está vibrando. E a cabeça de sirene pode aparecer em qualquer lugar, Igor. Ai, meu Deus do céu, gente. Está muito forte o barulho de sirene. O barulho de sirene está muito forte, Igor. Meu Deus. E agora? Ai, meu Deus. Ela está vibrando, gente. Está indo nessa direção. Nessa direção aqui. Veja debaixo dessas madeiras, Igor. Debaixo dessas madeiras. Qual o que pode ser que esteja aqui debaixo? Rápido, Igor. Qual o que pode ser que esteja aqui debaixo? Físio. Tem alguma coisa aí? Oi. O cabece de sirene, Igor. O cabece de sirene. Corre, corre. Corre. Ele viu a gente. Você quer entrar na gente agora? Ele viu a gente. Cadê o outro que você encontrou? Isso aqui, Igor. Ah, meu filho, são quatro. Então faltam só mais três, né? Sim. Ai, meu Deus do céu. Espera. Ele está passando por ali. Ele está passando por lá de trás das árvores. Vocês vão estudar medo. Vocês vão encontrar. Vai ficar mais difícil. É fascinante. Só falta mais três para a gente encontrar. Meu Deus, ele está passando por ali. Real. E ele faz um barulho muito chato de sirene, né? Mas para esse barulho, por que será? Ele passou. Ai. Igor, eu estou suando, Igor. Eu estou muito cansado. Fizinho. O único que a gente não procura ainda foi aquele lado ali. Ai, então bora lá. Olha aquele tronco ali. Olha aquele tronco ali. Ai, bora lá, bora de fim. Ui, Igor. Isso parece a mão dele, esse galho. Estou falando. Olha esse aqui, oi, caído, oi. Espera aí. Será que ele se camufla nessas árvores? Olha isso. O galho aqui, oi. Igualzinho a mão dele, do cabeça de sirene. Caramba. Ah, não, Igor. Esse galho daqui é a mesma mão dele, viu? Pode ser que esse galho daqui seja ele, na verdade, disfarçado. Ai. Sério, meu celular começou a vibrar muito forte. Foi quebrado a árvore, viu? Caraca, ele tá quebrado as coisas que quebrou. E meu celular tá vibrando muito forte, Igor. Tá vibrando muito forte. Espera, Igor, ali, Igor, ali. Aqui outra, pega outra. Que bizarro. Que bizarro. Outra, Igor. Meu Deus, pelo menos já temos quantas? Cinco, né? Cinco. Faltam mais duas, Igor. Ai, galera. Eu acho que pode ser onde tem essas coisas quebradas, pode ser que tem uma pista ali. Vamos lá na frente, oi. Gente, eu tô muito cansado, o cabeça de sirene tá por aqui. Liga, o bala tá ficando muito forte. É maravilhoso esconder ele de trás, Igor. Bora, esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui que ele tá vindo. Vai. Ele tá vindo, Igor. Se esconde, se esconde. Vai por aí, deixa os meus joelhos. Caraca, ele tá lá no fundão, Igor. No fundão. Ai. Ai, meu Deus do céu. O que que ele tá fazendo ali? Espera aí, ele passou por ali em cima daqueles galhos. Será que tem alguma pista por ali que ele tá querendo proteger pra gente não pegar? Vamos dar uma olhada. Joga a pedra longe pra distrair ele, Igor. Pega a pedra, pega a pedra. Joga lá longe. Será que é coisa longe aí? Joga isso longe pra ele pensar que a gente foi pra lá. Ele foi pro outro lado. Vamos aproveitar que ele saiu dali e ver o que ele tava protegendo. Ele tava protegendo alguma coisa aqui. Tem alguma coisa por aqui que ele tava protegendo. Vamos ver só a lupa. Pra ver se você consegue encontrar alguma coisa que eu não tô enxergando nada. Ai, meu Deus do céu. Consegui encontrar alguma coisa e ele tava protegendo esse local. Ah, seis aqui. Olha isso. Outro, caraca. Meu Deus, olha. Gente, já temos quantos? Temos seis, falta mais um. Falta apenas um agora, Igor. Seja agora. Ai, meu Deus do céu. Gente, falta só mais um agora. Temos que encontrar então esse último. Deve estar por aqui em algum lugar. O meu celular tá vibrando, mas... Peraí, acho que ele tá me mostrando naquela direção. Tô mostrando nessa direção por aqui. Vamos correndo se ele veja a gente. Peraí, galera. Vou correndo aqui. A cabeça de sirene tá se aproximando. Ai. Ai. Gente do céu, os pombos aqui. Ai, galera. Tá muito alta a sirene, Igor. Igor, a sirene tá muito alta. Não é, Igor? Tá. Tá muito alta pra esconder esse, Igor. O pombos tá muito alta. A sirene tá escondendo em algum lugar não. Entra naquela árvore, entra naquela árvore. Vem, vem, esconda aqui. Aqui de trás. Ai. Vem aqui. Ai. Rápido. Eu não sei nem, mas ele tá passando por ali, Igor. Tem que ter cuidado que ele deve tá protegendo mais alguma coisa, eu acho. Só tá faltando um aí. Só um? Quantos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só uma. Caraca, só falta uma. Uma. Meu Deus do céu. Igor, ele vai matar todo mundo. Ele sai dali. Peraí, meu céu, tá vibrando muito, Igor. Eu acho que tá por aqui próximo, viu? O último tá por aqui próximo. Em que direção? Sabe dizer? Nessa direção, Igor. Tá tremendo muito. Galera, estamos se aproximando do último. Do último papel. Pra ele poder sumir. Porque toda vez que a gente encontra esses papéis, ele desaparece. É o cabeça de sirene, ele tá por aqui, ó. É o quebrado aqui. Aqui, Igor. Aqui, aqui no chão. Que bom poste, olha. O último. Finalmente, até o barulho de sirene parou. Ele deixou a gente em paz. Deixou. O barulho de sirene parou. Ele não tá mais por aqui, não. Ai, Jesus. Caramba, o barulho de sirene parou, Igor. Sim, o barulho de sirene parou, Igor. Sim, o barulho de sirene parou, Igor. Ele foi embora. Caraca. Então, gente. É isso aí. Deixa o like. Eu tô me cagando. Sim. Eu já tô cagado. Então, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Vamos embora antes que ele volte, né? Porque ele desapareceu, Igor. Vamos embora, vamos embora. Ele invadiu aqui a floresta, não foi, Igor? Foi. Vamos embora, Igor. Vamos. Vamos lá. Vamos embora, Igor. Vamos embora. vamos embora, amigo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, irmão, Newiri.